Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, é claro que eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem bacanas do jogo. Afinal, estamos se aproximando do final da temporada. A gente sabe que quando chega o final de temporada, tem muita coisa bombardeando a comunidade de vazamento e tudo, teorias. Então, é claro, sempre tem muitos assuntos legais para serem discutidos aqui. E, bom, para começar, eu já quero mostrar para vocês um teaser, vou dizer assim, do Darth Vader. E esse aqui é um teaser oficial da Epic Games, tá? Porque ontem à noite foi lançada a skin do Obi-Wan na loja. E a Epic, como de costume, quando tem skin de parceria, faz um pequeno vídeo com a skin lançada. E no finalzinho do vídeo do Obi-Wan, a gente pode ver o que se parece muito com o Darth Vader na frente dele. Enfim, olhem só esse trecho. A gente pode ver que ali tem um reflexo vermelho, indicando que tem os sabres de luz dessa cor. E aí, todo mundo sabe que o Darth Vader tem o sabre vermelho. E, mano, na minha opinião, não tem como ser outro personagem, né? Não só por conta disso, mas também por conta de tudo que já vem sendo comentado há um bom tempo, né? Que o Darth Vader vai chegar na próxima temporada. Vazamentos indicando isso há um bom tempo atrás. E agora, para mim, isso aqui é uma confirmação da própria Epic Games. Que esse personagem icônico vai estar finalmente chegando na próxima temporada. Esse pequeno teaser apareceu no final aqui do vídeo do Obi-Wan. Na minha opinião, é uma parada muito legal, porque eu, pelo menos, gosto muito do Darth Vader. Para mim, é o melhor personagem aí da saga do Star Wars. E, tipo, eu acho até que demorou para ele chegar no jogo, né? Porque a parceira começou lá em 2019 ainda. E já estamos em 2022. Só que, claro, né? Talvez a Epic Games não trouxe antes, né? Por conta aí de direitos autorais, todas essas coisas. Então, claro, né? Que tem muita coisa envolvida, de qualquer forma. Então, Thaíder é um personagem que eu sei que muita gente gosta também. Vai estar chegando na temporada 3. E, muito possivelmente, vai ser sim do passe de batalha, como a galera está falando, né? Que tudo indica aí, claro. Skin de categoria 100, né? Assim como foi o Doutor Estranho aqui nessa temporada. E já falando agora sobre o próximo passe de batalha, mano. Essa imagem aí, né? Todo mundo viu durante essa semana, tá ligado? Só que olhem só. Aparentemente, uma dessas skins não vai fazer parte do próximo passe. No caso, aquela skin masculina ali embaixo, né? Na aba de recompensas bônus. Porque é o seguinte, mano. O youtuber Tabor Hill, que já é muito conhecido, né? Por falar vazamentos super reais. Porque ele tem uma fonte confiável. Ele comentou num vídeo recente, né? Que essa imagem, de fato, é verídica. Esse aqui é o próximo passe de batalha. Só que ele falou que a skin ali, mano. Que eu acabei de falar pra vocês. Não vai fazer parte do próximo passe. Talvez foi cancelada de última hora pela Epic Games. Tá ligado? Alguma coisa assim. Mas, enfim, né? Aquela skin ali embaixo não vai ser do passe de batalha. Pra mim, até é uma notícia boa. Porque, pra mim, é uma skin... Tipo, não parece feia, tá ligado? Não dá pra ver muito bem. Mas também não parece uma skin muito legal ali. Mas, enfim, né? Vamos ver qual skin vai ficar no lugar dela. Eu espero que seja uma melhor, logicamente. Eu acho que as duas skins que menos me chamaram atenção nessa imagem vazada foi aquelas ali da aba de recompensas bônus, tá? E uma delas, como eu acabei de falar, a masculina. Pelo jeito, não vai ser o próximo passe de batalha. Então, tá aí um aviso bem importante também. E, manos, uma parada que eu acho muito importante comentar aqui com vocês. Que não tem a ver com o Fortnite. Mas tem a ver com a Epic Games. É que ontem, né? Como foi quinta-feira. Foi liberado o segundo jogo gratuito. Aí da mega promoção, né? Que vai ter o período aí de um mês, né? Como eu tinha falado semana passada, né? Toda quinta-feira vai ter um novo jogo gratuito sendo liberado na loja da Epic. E o jogo de ontem é esse jogo, né? Chamado Bioshock. Acho que é assim que se fala. Eu não conheço muito bem desse jogo. Mas, enfim, ele vai ficar gratuito, né? Pra você pegar até o dia 2 de junho. Ou seja, até a próxima quinta-feira. Então, se você não pegar até a próxima quinta, você não consegue mais pegar ali de graça, beleza? Então, né? É bom você pegar agora. Mesmo que você não jogue agora. Tipo, você pode jogar mais pra frente. Acho que é muito bom, né? O pessoal ter jogo gratuito. Então, né? Eu queria estar compartilhando isso com vocês, né? Caso você tenha esquecido. Né? Esse aqui foi o segundo jogo gratuito liberado, né? O terceiro jogo vai ser liberado, claro, na próxima quinta. E, como sempre, eu vou avisar vocês aqui no canal também. E um detalhe, rapaziada, bem importante também. É que a próxima temporada, todo mundo sabe, vai acontecer no verão, né? Ou seja, muita gente, né? Tá aí com teorias de que uma skin, pelo menos no próximo Paz de Batalha, vai ter essa temática de verão. E olhem só. Tô mostrando na tela para vocês, né? As quatro temporadas que aconteceram, né? Aí nessa época, nos anos anteriores. 2018, 19, 20 e 21. A gente pode ver que a primeira temporada, que foi no verão, né? Foi a quinta temporada lá do primeiro capítulo. E teve a skin da Salva Vidas com esse tema. Só que as outras temporadas, ali tem a nona, a temporada 3 do capítulo 2. E a temporada 7 do capítulo 2. Não teve nenhuma skin no passe, assim, né? Com aquela temática de verão. Ali na terceira temporada do capítulo 2, o mapa inteiro tava cheio de água. Então, né? As skins do passe, algumas delas, tinham relação com água. Mas não diretamente ali com o verão, tá ligado? De qualquer forma, né? Todas as temporadas tiveram um evento de verão acontecendo. E claro, né? Algumas skins de verão foram lançadas aí no meio dessas temporadas. Então, eu não sei se é confirmado que uma skin do próximo Paz de Batalha vai ser de verão. Tá? Pode ser que não. Porque outras temporadas também não tiveram skin de verão no passe. Mas sempre tem evento de verão, né? Com skins sendo lançadas. De qualquer forma, né? Fica o aviso aí também. Caso alguma skin de verão, né? Apareça no passe, eu já vou ter dado, né? Um breve comentário aqui nesse vídeo. E falando agora um pouco sobre o evento final. Hoje de manhã, né? Hoje de madrugada, na verdade. Por volta das 5 horas da manhã. Aconteceu, então, né? O oitavo pulso de energia emitido aí pelo colisor da ordem imaginária, tá? A gente pode ver aí nesse vídeo que eu estou mostrando na gameplay de fundo. E a previsão, né? Para um próximo pulso é daqui a pouco aí, por volta das 9 horas e 20 da noite, tá? Então, se você quiser ver, né? O próximo pulso emitido aí pelo colisor, né? Entra numa partida aí pelas 9h15, um pouquinho antes, né? E fica ali perto. Com certeza vai ser aí mais ou menos nesse horário, beleza? Então, tá aí, né? Estamos se aproximando. Os pulsos estão acontecendo agora com cada vez mais frequência, tá ligado? Provavelmente, né? Durante os próximos dias aí vai aumentar ainda mais essa frequência. E pra finalizar, mano, só quero falar a respeito de dois avisos que a Epic Games deu no Twitter devido a problemas no jogo, tá? Olhem só, um deles é em relação aos desafios semanais aí da semana 10, devido a um problema com a tarefa da semana 10. Voe até o núcleo do campo de energia do colisor, a tarefa foi substituída pela missão Caos e Dano a Oponentes com uma Metralhadora Leve, tá? Então agora tem essa missão no lugar da outra que estava bugada. E outro aviso é esse aí. Devido a um problema com as configurações no jogo não estarem sendo salvas corretamente, nós reabilitamos o modo latência baixa como padrão para todos os jogadores. Se você tiver problemas de desempenho, você ainda pode desabilitar essa opção nas suas configurações, tá? Então tá aí dois avisos, né? Que eu achei interessante comentar aqui, né? Principalmente da missão. Que, manos, toda semana tem uma missão bugada. Inacreditável. Essa temporada foi recordista nisso, né? Toda missão, toda semana, né? Uma missão bugada. Inacreditável. E aqui na semana 10 não podia ser diferente. Aconteceu também a mesma coisa. Ainda bem que a Epic Games já libera uma missão substituta, né? Caso alguma bug. E é o que aconteceu aí toda semana. Mas então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. A Epic Games já dando um teaser oficial agora dessa vez aí. A respeito do Darth Vader chegando na próxima temporada. E já comenta o que você achou então do passe de batalha aí na imagem vazada, né? Pelo jeito uma skin não vai chegar no próximo passe. Aquela skin da recompensa bônus que eu tinha mostrado pra vocês. Aparentemente a Epic pode ter mudado de ideia aí de última hora. Mas enfim, né? Boa parte do passe aí. As skins, no caso, já foram vazadas pra gente. E se você gostou do vídeo, manos. Deixa o likezão aí. Porque não custa nada. E me ajuda muito. E claro, né? Também mande pros seus amigos. Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades interessantes. E também, né? Todo mundo pegar aí o jogo gratuito liberado ontem na loja da Epic Games. Lembrando, né? Que toda quinta vai ter um novo jogo gratuito, né? Sendo liberado durante um mês. E o de ontem, né? Foi o jogo Bioshock que eu mostrei ali pra vocês. E vai ficar até a sua próxima quinta. Então aproveita pra pegar, né? Grátis antes que você se esqueça. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. Tchau, tchau, tchau.